Se embora de mais música inédita aí E essa aqui vai pra todos meus amigos De Rio Grande do Sul Música de Luiz Gonzaga Deixei meu Rio Grande, meu rei com o querido A terra bonita que me viu nascer Eu sinto saudade dos pão quase a um chute Daquela monena que eu vi crescer Deixei a marinha no sorango na porta Peguei a estrada e saí pra vencer Hoje no sudeste a saudade aperta Toco a safona tentando esquecer Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ainda pega as balas e vou embora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ainda pega as balas e vou embora Deixei meu rio grande e meu rei com o querido A terra bonita que me viu nascer Eu sinto saudade dos bombas gaúcho Daquela monena que eu vi crescer Deixei a marinha no sorango na porta Peguei a estrada e saí pra vencer Hoje no sudeste a saudade aperta Toco o açúcar tentando esquecer Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ainda pega as balas e vou embora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 essa saudade que me devora Ai, 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 o gaúcho também chora Ai, 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 ainda pega as balas e vou embora Se embora, seu senhor Se vira o razão, vira o paixo, vira o prazer me trouxe Toda a ilusão me convidando pra viver Viver a sua vida junto com a minha vida Numa estrada colorida, muito amor pra fazer Eu fui me envolvendo, me entregando, sem sentir Eu só consigo e acreditando nas promessas que eu fiz Nossa mão era perfeita e forte por aqui estar Estudia dela linda coisa igual eu nunca Era noite, era dia, era tudo maravilha A gente seguia a trilha do amor e do prazer Lua cheia, noite clara na garagem Na sala sempre ouço a sua fala me pedindo pra fazer Amor sem preconceito, errado, errado, direito, solução Tudo repito, delirando de emoção Bora vim me dizer que é melhor a gente esquecer Que meu amor pra você foi uma simples curtição Me diz o que é que eu faço com essa solitão Tentei te esquecer Briguei com o coração Foi inútil Mas é boboa de resistir É você que me diz, me diz, me diz, me diz o que é que eu faço com essa solitão Pensei te esquecer Briguei com o coração Foi tudo inútil Mas é boba de resistir O meu coração É você aqui Ninguém no mundo Foi feito só de coragem Não tá vontade Mas escolhe o seu segredo Tenho certeza Eu não me mando bem Eu posso por quem quiser Quem tem que ter medo Quem tem que ter medo Um homem rico Tem medo de ficar pobre O pobre luta com medo De passar fome Eu já saí com uma mulher bonita E quase morri de medo A safada era longe O jogador tem medo De raro gol E o cantor Medo de errar a canção Quanto a gente tem na vida Um grande amor Morri de medo De ficar na solidão Ninguém no mundo É feito só de coragem Não tá vontade Mas esconde o seu segredo Tenho certeza Eu já não tenho mais o pé Eu posso por quem quiser Quem tem Não tem medo Não tem medo Não tem medo É só de... Eu tenho um amigo Um cara muito legal Eu tô numa de bebê E acabou se dando mal Chego em casa Todo o bebê Toma no sofá A mulher dele Toma no avião Sem a maculana Ouvindo lhe roubar A danada é uma beleza Uma fera A pupata O avião de moleque Estou sendo mal amado Dá uma coisa aqui Do jeitinho que ela quer Desse jeito meu amigo Está correndo o perigo De perder sua mulher Enrola, pica Toma, pica Come, pica A mulher querendo vive Ele só fora do ar Café é pica Moça é pica Já tem pica O homem já tá no quimã E não para de tomar Enrola, pica Toma, pica Toma, pica A mulher querendo vive Ele só fora do ar Café é pica Moça é pica Já tem pica O homem já tá no quimã E não para de tomar Eu tenho um amigo Um cara muito legal Gostando uma de bebê E acaba se dando mal Chega em casa Todo e desmaia no sofá A mulher dele reclama Na minha senha na cama Ouvindo ele voltar A danada é uma beleza Uma perna razoada Uma vinha de mulher Que está sendo mal amada Já não faz aquilo Do jeitinho que ela quer E se enche do meu amigo E se correu do perigo De perder sua mulher E toma, pica Come, pica Toma, pica A mulher querendo vive Ele só fora do ar Café é pica Moça é pica Janta é pica O homem já tá no quimã E não para de tomar E cola, pica Toma, pica Come, pica A mulher querendo vive Ele só fora do ar Café é pica Moça é pica Janta é pica O homem já tá no quimã E não para de tomar Mais um segura sim E tem mulher que quer na frente Moleque só quer atrás Tem mulher que gosta pouco Moleque gosta demais Moleque gosta de preto Moleque gosta de branco Moleque dispensa a cama Pra você que é muito bom O carro O carro A paixão da mulher Nada não é homem Não é nada Moleque gosta de carro É carro É carro É carro A paixão da mulher Nada não é mono Não é nada Moleque gosta de carro Tem mulher que gosta de carro Moleque gosta pequeno Moleque leva legal E outra que vem batendo E outra que vem batendo Tem mulher que gosta lindo E que não tá nem aí E que não tá nem aí Vamos só querer descer E eu tô só querendo subir No carro No carro A paixão da mulher Nada não é homem Não é nada Moleque gosta de carro É carro É carro A paixão da mulher Nada não é homem Não é nada Moleque gosta de carro E a paixão da mulher E a paixão da mulher E a paixão da mulher Pensando no treinador que eu sou Hoje não tem choro nem me quer É só saber que eu ganhei Na minha lagoa Hoje que eu sou jacaré Pensando no treinador que eu sou Hoje não tem choro nem me quer É só saber que eu ganhei Na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole Não, eu não dou mole Não Ela vai ver que o carpino tem pressão Eu não dou mole Não, eu pego ela no teu braço Judo ela no peito Chamo ela no regaço Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer Ninguém vai ser namor Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer Ninguém vai brincar de fazer amor Oh, 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 oh Vamos brincar de vencer Ninguém vai brincar de fazer amor Ah, vou mostrar É Leandro Martins Lembrando os antigos Pensando no treinador que eu sou Hoje não tem choro nem me quer Hoje não tem choro nem me quer É só saber que eu ganhei Na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Pensando no treinador que eu sou Hoje não tem choro nem me quer É só saber que eu ganhei Na minha lagoa Hoje eu sou jacaré Eu não dou mole Eu não dou mole Não, eu não dou mole Não Ela vai ver que o gatilho Tem pressão Eu não dou mole Não, eu pego ela Nos meus braços Chamo ela no peito Chamo ela no regaço Oh, 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 oh Vamo brincar de vencer Ninguém vai brincar de fazer amor Oh, 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 oh Ò, 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 Ò O, Ò, 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 Ò Vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se delimente, paralisa teu bichinho Vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se vê de pé, de paralisa teu bichinho Eu gosto de sangue, com a minha namorada De preferência cedo e só voltar de madrugada Mas quando eu chego em casa, me vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma coxilada Mas quando ela descansa, eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede, me fazendo carinho Tô mal acostumado, e não durmo tem que ir lá Pra ficar perto de mim, pra mexer com o bicho dela Vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se delimente, paralisa teu bichinho Vai que tá gostoso, é, é, é bem gostosinho Ela se delimente, paralisa teu bichinho Eu gosto de sangue, com a minha namorada De preferência cedo e só chega de madrugada Mas quando eu chego em casa, eu vejo ela cansada Deitada no sofá pra tirar uma coxilada Mas quando ela descansa, eu cuido do bichinho Do jeito que ela pede, me fazendo carinho Tô mal acostumado, e não durmo tem que ir lá Tô mal acostumado, e não durmo tem que ir lá Vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se delimente, paralisa teu bichinho Vai que tá gostoso, é, é bem gostosinho Ela se delimente, paralisa teu bichinho Valeu! Sim, bora moça! Diz a galera que o Matiz tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Matiz que vai tocar É só no batidão, balançando sem parar Diz a galera que o Matiz tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Matiz que vai tocar É só no batidão, balançando sem parar Fazer, fazer, bebê, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Fazer, fazer, bebê, dançar e namorar É só no batidão que eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No batidão eu boto pra moer No batidão eu boto pra quebrar Diz a galera que o Martins tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Martins quem vai tocar É só do Martins tão balançando sem parar Diz a galera que o Martins tá muito doido Doido para beber, doido para dançar Nesse bailão é o Martins quem vai tocar É só do Martins tão balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar É só do Martins tão que eu falto pra quebrar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar É só do Martins tão que eu falto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No Martins tão eu boto pra voer No Martins tão eu boto pra quebrar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar No Martins tão eu boto pra voer No Martins tão eu boto pra quebrar Não diga até se eu tenho que falar com ela Estou de saco cheio de tanta novela Eu chego sempre tão cansado do trabalho Ela só sabe reclamar do meu celular Eu vou mostrar pra ela um dia que eu sou E nessa casa tá faltando mais amor É desse a lá e desse a cá Sim! É do Martins ao fim Talvez você já está passando o que passa Ainda tenho que falar tudo o que faço Minha mulher tá me levando à loucura E nessa hora ainda fica com pra escura No nosso caso não existe solução Essa novela prende toda a sua atenção No dia do cimbo pula minha sequinha E acaba comendo na minha vizinha Ah, essa novela acabou virando uma cabeça a tela Enquanto só batendo pra nós dois E me contar o que vai acontecer depois Ah, essa novela acabou virando uma cabeça a tela Enquanto só batendo pra nós dois E me contar o que vai acontecer depois Música 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 Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma maquinha de guru Pro meu amor passear Música 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 É na pecada do forró, Embora ela lança a dor. Leandro Martins ao vivo! Simbora Leandro Martins, mais uma vez em Soras Antiga. E essa vai com o meu amigo Nilson, Lá de laranja da terra, Espírito Santo. Segura Nilson! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Beber, cair e levantar Vamos embora! Vamos embora! Beber, cair e levantar Levanta,vez, cair e… Levanta,vez, cair e… Levanta,vez, cair e… Levanta a... Abraçando Abraçoeiro Só gosto é medo É de mulher bebê, mulher de erra, o cabra não quer Chega da fase e até briga com a mulher Eu já quis me mudar com o meu amor, mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já quis me comprar com o meu amor, mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Se você quiser me acompanhar Vou te convidar pra ir pra noite Vamos embora Vamos embora Beber, cari, levantar Vamos embora Vamos embora Beber, cari, levanta, bebe, cari Levanta, bebe, cari Levanta, bebe, cari Eu já quis me mudar com o meu amor, mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar com o meu amor, mas a cachaça me pegou E a barra agora é meu lugar Se você quiser me pegar com o meu amor, mas a cachaça me pegou Levanta, bebe, cari, levanta, bebe, cari Levanta, bebe, cari Levanta, bebe, cari Leite sem café Eu sem você Banha amada sem queijo Eu sem você Pra secar a gel Eu sem você É dia sem sol Eu sem você É noite sem lua Eu sem você Brasil sem futebol Rio sem escola De samba na rua Mas com você Sou paixão, sou alegria Com essa que fica O carnaval é da Bahia Mas com você Eu sou pura emoção Pula, pula, velho Forte no meu bem coração Relembrando o passado Pula, velho Alpim Eu sem você Arroz sem feijão Eu sem você Leite sem café Eu sem você Banha amada sem queijo Eu sem você Pimenta, sacanajé Eu sem você É dia sem sol Eu sem você É noite sem lua Eu sem você Brasil sem futebol Rio sem escola De samba na rua Mas com você Sou paixão, sou alegria Festa de pinhão e badeiro Carnaval é da Bahia Mas com você Eu sou pura emoção Pula, pula Amada e forte no meu peito coração Mas com você Sou paixão, sou alegria Festa de pinhão e badeiro Carnaval é da Bahia Mas com você Eu sou pura emoção Pula, pula Amada e forte no meu peito coração Amada e forte no meu peito coração Procurei em outros braços Sente seu calor Procurei em outro amor Sente seu sabor Procurei em outro cor O perfume teu Mas meu coração Não te risquem O amor é assim Chega de repente Faz meu corpo se perder Amacado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode grimpor Deixe as lembranças que restaram de nós dois A qualquer hora Mas se arrepender que a saudade vem depois Não adianta Se arrepender que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta Mas com a saudade não passasse de ilusão Ignora Extrai o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E nem tentar te convencer Eu te amei Você Amor é assim Chega de repente Chega de repente Vai meu corpo se perder Amacado em mim Não sai do pensamento Querendo me enlouquecer Pode ir embora Deixe as lembranças que restaram de nós dois Que a qualquer hora Mas se arrepender que a saudade vem depois Não adianta Segue seu caminho Sem lembrar que um dia eu fui O amor da sua vida Vai, fecha a porta Mas com isso tudo não passasse de ilusão Me ignora Extrai o sentimento E vai atrás de outra paixão Esquece tudo Prometo não chorar E vou tentar te convencer Eu te amei Você Eu te amei Eu te amei Eu te amei Alô, mais sons, e mora Mais uma sim Vamos esquecer um beijo e você me deu Não sei se que era pra esquecer ou lembrar Enfim ficou um pedaço de você em mim Hoje eu quero te ver Pra me entregar Oh, meu quereno Que nunca fez assim muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em frente Oh, meu quereno O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Oh, meu quereno Que nunca fez assim muito gostoso Do jeito que você faz é carinhoso Por isso eu quero suas mãos em frente Oh, meu quereno O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Amor e paixão Era pra esquecer ou lembrar E fico um pedaço de amor que vem chegando E fico um pedaço de você em mim O cheiro de amor que vem chegando Trazendo o seu corpo só pra mim Amor e paixão Oh, meu quereno Já paguei quem eu te obrigada Graças a Deus, eu tô sossegado Eu fiz o fogo na sombra Tô levando até mesmo em arado Enchei o taquinho do carro Comprei cigarro e uma pinha porra Juntei a taga de festa Vai ser uma pesca lá na lagoa A minha patroa que fala É boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Não põe a cara pra fora Nem joga a bola Ela quer deixar Do jeito que tem agora É falar pra ela que vou pescar E pescar que nada Tô beijando a porta Ver a mulher andar na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome A ninguém se mete lá Vai ter sete pra cada homem Já paguei que não devia Graças a Deus, eu tô sossegado Eu fiz o fogo na sombra Tô levando até mesmo em arado Enchei o taquinho do carro Comprei cigarro e uma pinha porra Juntei a traga de festa Vai ser uma pesca lá na lagoa Além da minha patroa Que a farra é boa e bem confortada Eu vou com alguns amigos Não tem perigo nessa parada Eu ponho a cara pra fora Nem joga a bola Ela quer deixar O jeito que tem agora É falar pra ela que vou pescar E pescar que nada Vou beijar na boca Ver a mulher andar na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome A ninguém se mete lá Vai ter sete pra cada homem E pescar que nada Vou beijar na boca Ela mulher andar na madrugada Ficando louca E pescar que nada Vou matar a fome A ninguém se mete lá Vai ter sete pra cada homem De egg C andивет E pescar que nada を желar O terceiro A matar a fome E pescar que nada Veja minhaicana Ensequece Se Annual Simbora que a Sousa não diga assim Deixa eu beber minha cachaça Deixa eu beber minha cachaça Enquanto eu vejo a minha tristeza falhaça Enquanto eu vejo a minha tristeza falhaça Alguns bebem por tristeza, outros bebem por defeito Minha gente nesse mundo tem que me satisfeita Eu tenho minha paixão enquanto dentro do peito É por causa de mulher que eu bebo desse jeito Deixa eu beber minha cachaça Enquanto eu vejo a minha tristeza falhaça Enquanto eu vejo a minha tristeza falhaça Gosto de mulher casada É um bicho perigoso Por favor, sendo secreto Tudo fica mais gostoso E eu gosto é das mãos Que tenha no seu esposo Ela gosta mais de mim Porque eu sou mais carinhoso Deixa eu beber minha cachaça Deixa eu beber minha cachaça Enquanto eu vejo a minha tristeza falhaça Enquanto eu vejo a minha tristeza falhaça Segura Pina que eu traço Pina que eu traço Na pina rima Na pina rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Igual tiro de doce Tá na frente eu regaço Pode ser dourão morena Pode ser um tom pequeno Eu traço Pode ser uma macrinha Ou até uma gudinha Que eu traço Pode ser pobre ou rica Não importa se é bonita Que eu traço Só não pode falar grosso E ter caroço no pescoço Que é maço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Na pina rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Eu vivo ao tiro de doce Na frente eu regaço Me dá que eu traço 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 Na pina rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Tô igual tiro de doce Tá na frente eu regaço Pode ser moça solteira Brasileira e estrangeira Que eu traço Pode ser uma virrua Roda a bolsinha na rua Que eu traço Pode passar dos quarenta Ou ter mais do que setenta Me dá que eu traço Só não pode ter soler E fazer gente de pé Que é macho Me dá que eu traço Me dá que eu traço Na pina rima que eu mando Tô comendo até bagaço Me dá que eu traço Me dá que eu traço Tô igual tiro de doce Tá na frente eu regaço Vem fora moça É o vivem Bebeu, bebeu Cabinoba lá no bebedor Cabinoba, meu chapéu caiu Cabinoba, meu amor Panhou Cabinoba Bebeu, bebeu Cabinoba lá no bebedor Cabinoba, meu chapéu caiu Cabinoba Cabinoba, meu amor Panhou Cabinoba Eu vim me pedir um beijo Cabinoba, mas não quero no pescoço Cabinoba, quero na palma da mão Cabinoba, no lugar que não tem osso Cabinoba Eu vim me pedir um beijo Cabinoba, mas não quero no pescoço Cabinoba, quero na palma da mão Cabinoba, no lugar que não tem osso Cabinoba Bebeu, bebeu, cabiraba lá no bebedor Cabiraba, meu chapéu caiu Cabiraba, meu amor, ganhou É Leandro Martins Alvim Essa é pra tocar nas paredas Bebeu, bebeu, cabiraba lá no bebedor Cabiraba, meu chapéu caiu Cabiraba, meu amor, ganhou Cabiraba, meu bem me pediu uma lima Cabiraba, a limeira é do meu pai Cabiraba, a limeira não é minha Cabiraba, na mão da limeira sai Cabiraba, meu bem me pediu uma lima Cabiraba, a limeira é do meu pai Cabiraba, a limeira não é minha Cabiraba, na mão da limeira sai Cabiraba Bebeu, bebeu, cabiraba lá no bebedor Cabiraba, meu chapéu caiu Cabiraba, meu amor, ganhou Cabiraba Cabiraba, meu amor, ganhou Cabiraba Cabiraba, meu amor, ganhou Cabiraba, meu amor, ganhou Cabiraba, meu amor, ganhou Cabiraba Cabiraba, meu amor, foi embora Cabiraba, quem é no meu coração Cabiraba Lá no canto da almôs Cabiraba, tava de toda a nação Cabiraba, quando o meu amor foi embora Cabiraba, quem é no meu coração Cabiraba Aqui é o Vivo, menino 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 A gata do BNP, sai ver quando, sai ver quando, o que eu quero é receber Eu vou meter ela no pau, eu vou, eu vou meter ela no pau Eu tô de moda, se suma, se suma, lança com tudo, eu vou ter ela no pau É Leandro Martins ao vivo! Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau Eu vou meter ela no pau Amém. 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 Piseiro, vou mostrar para você Uma dança nova pra você aprender Vai dançar com a vovó, com o irmão e com o irmão Dança de ladinho, pula na dançada Rã, pula daqui, pula de lá Na ponta do pé, é a dançada Rã, eu vou mostrar como é que é Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar Vem cima! Essa é do Leandro Martins pra vocês Já vi a dança da cabeça e a dança do Vatória Essa época era boa, tinha até dança do pé Agora no piseiro, vou mostrar para você Uma dança nova pra você aprender Vai dançar com a vovó, com o irmão e com o irmão Dança de ladinho, pula na dançada Rã, pula daqui, pula de lá Na ponta do pé, é a dançada Rã, eu vou mostrar como é que é Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar E rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar Rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar E rã, pula daqui, rã, pula de lá Rã, pula pra todo lado, rã, 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 vamos dançar E Rampula daqui, Rampula de lá, Rampula pra todo lado Vamos dançar, Rampula daqui, Rampula de lá, Rampula pra todo lado Vamos dançar! Essa é a dança da Rã! Rã, 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 rã É na pegada do forró Rã, 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 rã